e aí ele fica assim entendeu vou mostrar de frente como é que fica aí de frente fica assim para subir aqui de frente fica desse naipe assim tá ligado e aí rapaz tá ligando seguinte esse vídeo que eu tô gravando só para mostrar qual que é o retrovisor que eu tô usando tá provavelmente eu vou deixar vou deixar para vocês aí ó dá uma olhada aí é no vídeo uma votação para saber se eu compro ou não retrovisor da f800 para botar nela e esse videozinho que eu tô gravando agora aqui antes de eu rapar o cabelo cabelo tá gigante tá ligado e eu tô fazendo ele só para vocês votarem aí né porque eu fiquei nesse vídeo que eu vou mostrar como é que ele vai ficar com o retrô então vocês votem aí pessoal se vocês aprovam compra ou não é isso aí falou é nóis e aí rapaziada seguinte fazer aqui um boxe em hiper super mega rápido quando retrovisor modelo da f800 para 160 então 150 você não tem aqui tá ligado eu já deixei aberta a caixa essa aqui é a caixa dele é da marca renascença comprei no Mercado Livre tá deixa eu deixar aqui do lado aí minha mãe falando de fundo ali também no vídeo daqui a pouco eu respondo ela aí vou brinquear rapidão vocês que tem que liberar que você quer do meu amigo tá aí eu vou mostrar pra vocês peraí esse aqui é o primeiro par outro par praticamente igual entendeu esse daqui é daquele modelo estilo da XT também os cara coloca assim ó aí bota ele para trás assim aí vou mostrar aí como é que ele fica instalado na 160 pegar outro aqui ainda mais nada dentro da caixa só os espelhos aqui mesmo podia vir um brinde de velho aí esses os dois modelos não é esse esse par quer dizer e esse aqui aí é o seguinte pessoal vou mostrar agora aí né para vocês como é que instala ele como é que ele já fica na 160 e outra coisa que eu ia falar para vocês é também já coloco no vídeo como é que vocês vão pesquisar ele lá que esse aqui eu tenho o link certinho dele aí eu já deixo na descrição e já mostro como você tem que pesquisar aí pessoal vou mostrar para vocês aí como é que é o seguinte pelo que eu já reparei você tem que tem que deixar um espaço aqui ó esse espacinho aqui para poder para poder virar ele para trás assim entendeu aí você deixa um espacinho nele aí você encaixa ele lá no no espaço dele esqueci ou não vou começar aqui ó aí pessoal mostrando seu esquema desse um lado aí né vocês viram aí né ele tá preso é um outro lado ali já depois você regula aqui a visão dele tá ligado aí ele tem uma parada aqui que desliza tá filmando aí tem uma parada que desliza aí você consegue rodar ele assim e deixar ele chave de quebrada tá ligando um outro lado agora aqui tá ligado aí pessoal já tá ok desse lado também o que possibilita isso é o seguinte é essa borrachinha aqui ó ele tem uma borrachinha aqui essa daqui aí ele expande aí deixa fazer esse esquema aí vou mostrar pra vocês de costa como é que fica como é que fica de costa sobre um pouco aqui desculpa o movimento que em casa domingo movimentar eu vou mostrar mostrando aqui esse é ele normal de costa aí você vem consegue ó o caramba você vem por cada borrachinha você consegue fazer esse giro aí você deixa ele assim aí o outro mesma coisa você vem e roda ele assim tá ligado aí fica do estilo que os grisadinho gosta uma moto no cavalete central sistema não só melhor aí o cavalete central se consegue ter uma noção melhor aí ele fica assim entendeu vou mostrar de frente como é que fica aí de frente fica assim para subir aqui de frente fica desse naipe assim tá ligado chave dos rolês aí aí vou mostrar do outro lado aí eu mostro ele reto é de lado aqui ó é tigar em pegar o desenho com os caras ontem lá coiabá mt ratinho ratinho zica dos paranauê aí agora vou pegar e mostrar ele se normal aí desse jeito que ele fica eu acho que eu acho que aparecendo uma abelhona né a vez por vez quando sei a esse é ele normal na motoca diz aí que que vocês acharam qualquer coisa tiver uns votos louco aí pessoal comentando ficou chavão quem sabe nós coloca nela né eu acho que deve ser bom para enxergar isso aí fazer aquela visão panorâmica pra vocês aqui mas é isso aí cruzado já deixa a eu tava mirando errado já deixa aquele like zão aquela curtida se inscreve no canal segue as redes sociais é isso aí esse foi o vídeo eu já tinha tirado o meu outro tá ligado cb 300 mini para poder fazer o vídeo pra vocês então espero que tenham gostado nós falou então pessoal outro detalhe que eu tinha esquecido de falar é de agradecer ao thomas thomas do grau tá ligado que esse retro é dele tinha pedido lá no mercado livre e tal aí chegou eu falei pra ele se podia gravar esse unboxing mostrando como é que funcionava ele liberou então esse aí valeu e thomas é nós falou fui então pessoal esse aí o vídeo maroto foi esse não esquece de seguir as redes sociais curtir e se inscrever no canal é isso aí é nós falou pedrada da like ai mano na moralzinha